Como a gente tava falando aqui do locutor que lê a escalação da Ucrânia, a gente vai pensar aqui, como é que será a torcida da Ucrânia falando sobre o jogador? Ah, vai ser muito doido. Ah, é o Vritschrevysk! Ah, é o Vritschrevysk! O Braschkvistkov é a chapa quente! Oh, oh, oh! Braschkvistkov é a chapa quente! Oh, oh, oh! Ah, sai da frente! Sai, Vritschrevysk é a chapa quente! Mas a torcida dele, não entendi nada dessa piada agora. A torcida dos caras canta em português? Ah, não! Ah, é o Vritschrevysk é a chapa quente!